Abraça o seu irmão, Deus quer morrer contigo Abraça o seu irmão, Deus quer morrer contigo Sim, você está aqui, Deus vai morrer contigo Abraça o seu irmão, Deus vai morrer contigo Agora presta atenção nessa parte Deus está te olhando em você Deus está te olhando em você Olhe, 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 Deus quer morrer contigo Olhe, 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 Deus quer morrer contigo Olhe, 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 Deus quer morrer contigo E se você é bem, Deus quer morrer contigo E se você é bem, Deus fará contigo E se você me der, Deus vai continuar Não temas em cumprir na sua vida aquilo que Deus quer em primeiro lugar Não temas, o que Ele está falando é o Deus Todo-Poderoso Quem está falando é o Deus que fez o céu a ser a terra Por isso a péssima do ex-corrindo agora Primeiro, busquei o reino de Deus Segundo, levanta e ponte o pé, porque temes que falar contigo E se você quiser, Ele falará contigo Se você quiser, Deus falará contigo Aleluia Aleluia Da panela a farinha não se acabou Da botija o azeite não faltou Conforme a palavra do Senhor Que falara pelo ministério do profeta Glória Amém, igreja? Amém Vocês querem mais uma dose para hoje ou até aqui está bom? Glória a Deus, amém Foi uma dose? Foi Foi bom? Muito bom Então, cumpra na vida de cada um E vamos Deus não deixa você passar necessidade Aleluia Às vezes Ele nos leva da parede para ver a nossa capacidade de obediência E sempre que temos uma prova Podemos crer que a bênção está vindo atrás A bênção é como a criança que corre atrás da bola Dizem que sempre que uma bola passa, tomo cuidado que ela vai lendo com a criança Sendo que o problema vem atrás dele e vem as bênçãos Aleluia Aleluia Em igreja Mulheres Homens Valores e faroas Do Senhor Nesta casa Comecem a obedecer o Pai Começam a olhar para Ele como o Senhor Obedecê-lo como o Senhor Amém? Igreja do Senhor, muito obrigado Que o Senhor Nos ordem dignos de receber as bênçãos dEle O perdão dEle Amém? Amém Ao pastor, muito obrigado Que o Senhor o abençoe E o enriqueça cada vez mais No conhecimento E no crescimento Da palavra de Deus Amém? Amém 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 Amém